Oi 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 meus amores tá tudo bem por aí tá tudo certinho eu espero demais que sim viu sejam todos muito bem-vindos ao canal receitas da Cris aqui no nosso canal vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas para você fazer e dar certo gente a receita de hoje é para quem é preguiçoso na cozinha é uma torta de banana de preguiçoso vocês vão ver porque que ela é de preguiçoso é muito fácil de fazer olha é incrível demais é fica crocantinha fica maciazinha fica úmida fica cremosa fica deliciosa e é muito rápido de fazer quem gosta de torta de banana quem é apaixonado por torta por torta de banana comenta aqui embaixo para mim eu amo eu sou apaixonada tá bora fazer essa receita vamos começar olhem só porque que é uma torta de preguiçoso antes de começar a preparar qualquer bolo né qualquer torta liga seu forno e deixa ele pré-aquecendo de 10 a 15 minutos em 180 graus deixa 15 minutinhos para essa tá pré-aquecendo lá pega aqui uma bacia se você puder passar numa peneirinha farinha de trigo açúcar melhor ainda tá bom eu tenho aqui três xícaras de farinha de trigo sem fermento vou colocar aqui na bacia duas xícaras de açúcar se a sua banana for amarelinha duas xícaras de açúcar mas se ela tiver bem madura já tiver com pintinhas pretas na casca você coloca uma xícara e meia de açúcar só tá porque quando ela tá bem madura já fica mais doce né então aqui a minha duas xícaras uma colher de sopa de fermento químico fermento para bolos e meia colher de sopa de canela em pó para quem gosta tá coloca tudo aqui dá uma misturadinha misturou bem aqui você vai pegar lá três colheres de sopa de margarina ou manteiga e vai derreter não precisa ferver não só esquentar até ficar derretidinha assim joga aqui dentro e dá uma boa misturada nisso aqui e é só isso aqui nossa massa vou misturar então você vai dando umas amassadinha aqui olha com a bundinha da colher é bundinha da colher isso aqui acho que é né bundinha da colher vai dando umas amassadinha assim tá e depois que ficou essa farofinha aqui olha você já pode parar de misturar nossa a massa tá pronta vamos colocar aqui e nós vamos precisar de bananas eu cortei no meio tá olha parti elas no meio é aproximadamente umas oito bananas mas a banana é a gosto e quem quiser picar rodelinha não muito fina tá grossinha assim pode ser então tá pronta aqui a minha banana preparada banana caturra ou banana nanica e se a prata tiver bem madurinha pode tá e agora vamos montar vamos pegar a forma peguei aqui uma forma média passei um pouquinho de margarina salpiquei farinha de trigo eu vou colocar colocar uma camadinha bem fina aqui embaixo tá olha só uma camadinha de massa agora acomoda aí as bananas como você conseguir tá forra tudo aí recheia bem a sua torta agora vamos pegar o restante da farofinha e colocar por cima dei uma ajeitadinha ali para ficar bem retinha minha torta tá com garfo e agora vamos fazer a cobertura é muito econômica essa torta né meus amores olha só a cobertura que vai dois ovos dá uma mexidinha aqui uma batidinha com garfo e vou colocar aqui 300 ml de leite tá pode ser uma xícara e mais um pouquinho de leite tá bom nem precisa sujar outra vasilha faz lá na bacia que você fez a farofinha mesmo tá dá uma mexidinha uma batidinha vou pegar uma colher e vamos colocar aqui por cima bem devagarzinho meu Deus Cris será que vai dar certo isso aí vocês vão ver como é que vai dar certo antes de levar para o forno pega um garfo dá umas furadinha aqui tá ó para dar uma entradinha no desse líquido um pouquinho na massa coisa pouca umas furadinhas e nem furei muito e já vamos levar para assar já volto estão sentindo cheirinho de banana com canela aí pela casa gente que cheiro maravilhoso minha casa tá toda perfumada aqui e a minha torta ficou pronta a minha que ficou 50 minutinhos o tempo todo em 180 graus ela não é linda não é uma torta bonita não posso mentir é uma torta bonita mas é saborosa demais e é fácil demais é uma torta rústica vamos cortar querem ver como que ela ficou por dentro deu certo né vamos ver olhem só o resultado meus amores olha só ó ó banana canela ó e o cheiro em um só provando comprovar então filho é aquele bolinho rápido para você tomar no café né meus amores eu espero demais que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever aqui no canal compartilhar com os amigos fazer a receita voltar comentar nos seguir nas redes sociais espero muito muito vocês espero muito muito vocês muito obrigado pelos comentários por tudo aqui tá bom ó hum 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 crocante hum 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 muito boa hum e embaixo ela fica crocantinha em cima crocantinha e no meio molinha recheadinha hum 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 hum